O que é isso? Ah, eu inventei um sisteminha pra estudar inglês. Ih, tá muito bom! Ó! Cabeça head. Na Open English, você tem uma professora americana que te ajuda a falar inglês fluente. Ah, vocês e o cursinho de inglês online. Ó, mesa table. Sobremesa over table! OpenEnglish.com. Inglês online agora no Brasil. O que é isso?